Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje, nós vamos fazer aqueles vasos com aquele efeito pedra. Vou usar essa vasilha. Aí aqui, eu tô usando óleo de cozinha usado. Aí eu pincelo a minha forma aqui todinha. E pra fazer a massa, eu tô usando aqui duas medidas dessa de cimento e quatro medidas de areia. Aí nós vamos misturar essa massa aí pra dar o ponto, né? Vou misturando bem, olha. E vou pondo água aos poucos pra ela não ficar uma massa nem muito mole. E também não pode ficar muito dura, tá gente? Vou colocar água aqui e já volto pra mostrar pra vocês o ponto que a nossa massa ficou. Olha gente, nossa massa ficou uma massa boa de trabalhar com ela. E aqui, eu tô usando essa colher, ó. A colher de sopa normal, eu vou usar mais ou menos essa medida pra fazer as bolinhas aqui da pedra. Aí eu dou uma achatadinha assim, ó. Aí nós vamos dando uma apertadinha aí. E pôndo ela. E pôndo ela. E pôndo ela. Aqui eu já aproveito e venho com o pincel aqui, já umedecido na natinha, pra colar melhor. E aí E aí E aí Elas não precisam ser exatamente do mesmo tamanho. Eu só peguei essa colher para não ficar muito irregular. Umas muito maior e outras muito menores. Agora nós vamos intercalar aqui, as pedrinhas aqui. Vamos lá. Vou fazer isso nessa volta toda, para a gente fazer a próxima carreira, tá bom? Olha, gente, a última camada. Olha, gente. Aí, aqui em cima, essa mesma massa que eu fiz aqui, os efeitos pedra, eu amoleci um pouquinho, coloquei um pouquinho mais de água e nós vamos pôr aqui no fundo. Apertando. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vou dar uma alisadinha aqui Pra ficar bem direitinho E aí Vou usar esse cano aqui, ó Pra fazer o furo aqui de drenagem Aqui eu vou fazer os pezinhos Eu fiz uma bolinha Eu vou fazer três bolinhas Do mesmo tamanho E vou pôr aqui Aqui, gente, a gente coloca um Um piso, uma talba Alguma coisa aqui em cima Pra fazer um Um pezinho Pra ficar bem ajustadinho aqui O pezinho Aí nós vamos deixar secar Na sombra Eu vou deixar dois dias Secar Pra gente desenformar E passar a nata de cimento Pro lado de dentro Olha, gente Agora nós vamos desenformar aqui Nosso vaso Nós vamos passar agora a natinha de cimento aqui Aqui Só tem cimento e água Quem quiser colocar um pouquinho de cola Essas colas Colas escolar mesmo Pode pôr também Uma colher Pra dar mais uma resistência Eu não coloquei Mas quem quiser pode pôr Aí vamos pincelar aqui Aguardar secar Pra nós vir com a pintura Tá bom? Pode passar umas duas vezes Essa nata aqui por dentro Tá? Prontinho Vamos aguardar secar Pra gente vir com a pintura Olha, gente Eu vou fazer Esse tom aqui, ó De pedra Eu vou usar Tinta Bisnaga ocre E vou usar Bisnaga Laranja Aqui eu já coloquei Um pouco de Tinta de parede branca E deixei esse tom aqui Que eu queria Vamos começar a pintar Tem vários, gente Tons de pedras Cada um Escolha aí uma cor Que agrada De pedra Eu vou fazer esse Com esse tom Alaranjado E eu acho que eu vou fazer Um outro Com um tom mais Puxado pro marrom Eu fiz três tamanhos Diferentes De vazio E eu tô decidindo Ainda que cor Que eu vou pintar eles E aí E aí E aí Agora, com a tinta aqui, com essa tinta laranja Essa ocre ainda está molhada Eu venho dando pinceladas aqui por cima Estou dando para ver aí, gente? Vocês vão colocando mais ou menos laranja Então, eu vou colocando mais ou menos laranja Então, eu vou colocar mais ou menos laranja Então, eu vou colocar mais ou menos laranja Gente, olha aí como ficou nosso vaso Esse daqui, eu brinquei com as cores de pedras Porque tem pedras de várias cores Ficou aí uns tons mais claros, mais escuros Ficou um tom bem legal Eu gostei muito de fazer esse vaso Gente, é um vaso muito fácil de fazer Muito fácil mesmo É só fazer bolinha de cimento E fica muito bonito Essa plantinha aqui, ela está com florzinha Super combinou aí com o tom aí do vaso Esse outro aqui Eu pintei ele só de ocre Ficou muito bonito também, né, gente? Olha só Pode estar plantando rosa do deserto Eu plantei essa bonita aqui Olha só que gracinha que está essa daqui Parecendo uma arvinha Esse daqui, eu deixei ele mais puxado para o marrom mesmo Ficou muito bonito também esse vaso Ficou um tom mais puxado para a pedra, né? Gostei muito Plantei essa, é a mesma daquela Também está com flor Esse daqui Eu passei o tom cinza E sujei aí um pouco com o verde Ficou assim Aqui eu plantei umas mudinhas de fantome E a pele aí no meio Ficou um vaso muito bonito também E olha só esse Que gracinha que ele ficou Ficou um laranja aí, bem vivo Gostei muito desse vaso também E eu plantei aqui Essa muda de ionio Que super combinou aí com o tom do vaso Gente, esses vasos são muito fáceis de fazer Muito fáceis mesmo E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Então deixa aí nos comentários para mim Qual que vocês gostaram mais Esse aqui é o número 1 Esse aqui é o número 2 Número 3 Número 4 Ou número 5 Não esqueçam de deixar aí o meu joinha Muito obrigada a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau